Primeiramente, um registro. A presidente Dilma muda o discurso na tentativa de justificar o crescimento pífio do produto interno brasileiro. Nos últimos 12 meses, segundo o relatório do Banco Central, o crescimento foi de apenas 1,39%. De janeiro a março, constatou-se um crescimento de 0,2%. A presidente Dilma diz que um país não se mede pelo seu produto interno bruto. Eu concordo. Existem outros indicadores para demonstrar a grandeza de um país ou a sua fraqueza. O que se condena neste caso não é o conceito, é a mudança oportunista do discurso. Porque o que estamos cansados de ouvir é a louvação ao crescimento econômico do Brasil como se fosse uma grande conquista dos governantes. Houve um momento em que o país ouvia sempre o discurso do espetáculo do crescimento. Eram palavras soltas ao vento na expectativa de iludir a boa-fé dos brasileiros. Esse discurso ficou no passado. Agora dá lugar ao discurso de que um país não se mede pelo seu produto interno bruto. Mas eu quero, senhor presidente, destacar outro fato que não pode ser ignorado pelo povo brasileiro. O que ocorreu na Petrobras nos últimos anos? Os nossos investidores foram obrigados a encarar o mundo real e constatar que os recursos naturais do pré-sal não significam exatamente dinheiro na mão e que a euforia do petróleo sucumbiu à realidade. Esse é o mote de uma reportagem publicada pelo jornal norte-americano Wall Street. Por que o petróleo brasileiro demora a pegar fogo é o título deste artigo do jornal, que analisa o preço das ações do setor petroleiro no Brasil, afirmando que os papéis da Petrobras estão hoje no mesmo patamar do que em outubro de 2006 e que as ações da empresa OGX perderam dois terços do seu valor de mercado desde 2008. De acordo com a reportagem, as duas empresas brasileiras diminuíram suas estimativas de produção e estão tendo que investir mais do que o previsto. O jornal culpa exigências feitas pelo governo de que investimentos tenham aproveitamento local por ineficiências nos gastos. Com isso, segundo o jornal, o custo da produção por barril da estatal brasileira aumentou. E nós queremos fazer justiça à nova presidente da Petrobras. A senhora Graça Foster, atual presidente, ao impor um choque de realidade à empresa, procurou resgatar a gestão claudicante que imperou na Petrobras nos últimos anos. No plano de investimento da Petrobras, recentemente anunciado, ficou evidenciado que a empresa operava com metas irreais, o que obrigou a Petrobras a adiar inúmeros projetos, notadamente o de refinarias. A decisão da senhora Graça de tentar trabalhar com números mais realistas merece, sim, o nosso elogio. E a fantasia não era pequena, não. Até o ano passado, estimava-se que a produção diária de petróleo seria de 3 milhões de barris em 2015. Essa expectativa foi reduzida em estratosféricos, 500 mil barris, quase 20% a menos. Mas, como disse o Reinaldo Azevedo, não há cálculo que sobreviva à obstinação da má-fé política. Vejam um exemplo bem explicitado na coluna do jornalista Carlos Alberto Sandenberg. Quando anunciada por Lula, a refinaria Abreu e Lima custaria 4 bilhões e ficaria pronta antes de 2010. Graça Foster informa que a refinaria de Pernambuco começará a funcionar em novembro de 2014, com 14 meses de atraso, em relação à meta anterior. E custará, pasmem, 17 bilhões de dólares. Aliás, é bom abrir parênteses para dizer que a parceria entre Brasil e Venezuela, de Hugo Chávez, na refinaria Abreu e Lima, é emblemática para caracterizar a ingerência política nas decisões estratégicas da Petrobras. Os investimentos passaram a ser decididos com base na vontade política, sem qualquer compromisso com a boa governança. Eu quero recordar que o nosso partido, o PSDB, em parceria com o DEM, protocolamos na Procuradoria-Geral da República nada mais, nada menos do que 16 representações, denunciando irregularidades praticadas na administração da Petrobras. Gravíssimas irregularidades. Entre elas, o superfaturamento na obra da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Esta obra, cujo parceiro é Hugo Chávez, da Venezuela, que não colocou um centavo sequer na sua execução. E olha a justificativa. Ele disse que a Venezuela não participaria com recursos porque a obra estava superfaturada. Mas, surpreendentemente, continua sócio. É sócio sem contribuição. Mas o que mais assusta nesta obra é o seu superfaturamento. Nós avaliamos comparativamente com obras do gênero em outras partes do mundo e chegamos à conclusão que o superfaturamento da obra da refinaria Abreu e Lima, enquanto a projeção era ainda de 4 bilhões de custo, seria de 2 bilhões de dólares. Um superfaturamento em uma única obra de 2 bilhões de dólares. Esse fato justificou uma das representações. Nós estamos solicitando agora do Procurador-Geral da República um relatório sobre os procedimentos produtos adotados pelo Ministério Público, em consequência, como consequência destas representações que protocolamos. Para lembrar apenas um outro exemplo de irregularidade gritante na Petrobras, a refinaria Getúlio Vargas, em Araucária, no Paraná. As obras de ampliação desta refinaria foram superfaturadas em cerca de 800 milhões de reais. Supostamente recursos desviados para a campanha eleitoral. Desta representação, surgiu um inquérito. Nós chegamos a ouvir o delegado que preside este inquérito, aqui numa das comissões do Senado Federal, ainda no início das investigações. Hoje não temos notícia em que pé se encontra esta investigação. O delegado apenas informava à época que estava iniciando o trabalho de investigação e que não tinha muitas informações a oferecer ao Senado Federal. Isso é sério. São 800 milhões de reais numa obra de ampliação de uma refinaria. Aliás, o Tribunal de Contas da União denunciou o sobrepreço desta obra. E o que ocorreu? Ocorreu que o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, na aprovação do orçamento, atendeu a recomendação do Tribunal de Contas da União e aprovou o dispositivo impedindo a transferência de recursos para a continuidade da obra. Pois bem, o presidente Lula vetou esse dispositivo. Passou sobre o Tribunal de Contas da União, sobre o Congresso Nacional e foi a Araucária, na campanha eleitoral, fazer festa diante de uma obra superfaturada. Ou seja, é um deboche. Os governantes do Brasil debocham do povo brasileiro ao praticarem a corrupção impunemente, se sobrepondo às instituições, como o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas, para fazer valer objetivos nem sempre republicanos, como o que se verificou. Esse caso da Abreu e Lima, nesta associação com a Venezuela, é uma página amarga da última administração da Petrobras. Nós esperamos que uma empresa como a Petrobras não cometa a erros de planejamento, irregularidades gritantes como estas que foram denunciadas. A estatal não tinha projeto algum. Mandou fazer obras como esta de Abreu e Lima, a refinaria Abreu e Lima. A diretoria de então improvisou plantas, anunciaram, fizeram propaganda, Enfim, desviaram recursos de forma impune. O que aconteceu com a nossa autossuficiência em petróleo tão propalada pelo governo brasileiro em abril de 2006? O presidente chamou a conquista de independência e a comparou ao esforço de Tiradentes, que ousou desafiar a ideia de que o Brasil não poderia ser independente. Não era então autossuficiência em petróleo, mas sim a autossuficiência da propaganda governamental. Muito obrigado, senhor presidente.